Um grupo de policiais civis e militares está formando agora o Clube dos Escritores Policiais Piauienses, que tem como finalidade produzir e também divulgar obras com temáticas de segurança e mostrar um pouco também dessa vivência em livros. Para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, nós estamos recebendo hoje, aqui no nosso estúdio, um dos representantes do grupo, que é o delegado Danubio Dias. Seja bem-vindo, delegado. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo espaço. Uma boa tarde. Bom, primeiro saber como foi que surgiu essa iniciativa, né? O senhor sempre aparece aqui na TV Antena 10, mostrando aí os trabalhos realizados junto à Polícia Civil e dessa vez a gente traz aí então essa notícia maravilhosa, principalmente para os amantes da literatura. Isso. Na realidade, o projeto ali do Clube dos Escritores foi de ideia e iniciativa do delegado Riedel, ex-delegado-geral de Polícia Civil do Estado, com duas obras publicadas, aliás, três obras publicadas nessa temática de segurança pública, né? E o livro que inclui, que está no projeto, um deles é o meu, o meu livro é Crime Sem Punição. Olha aí. Foi lançado tem pouco tempo, né, delegado? Sim, eu o lancei agora no último dia 12 de novembro, né? O livro, ele aborda os bastidores de duas investigações, dois homicídios, que na época, um desses homicídios chegou, inclusive, a ser matéria nacional, né? Chamou bastante atenção do país, já que o investigado suspeito desse crime em questão era o ex-deputado federal, ex-coronel da Polícia Militar do Acre e ex-deputado estadual Videl Brando Pascoal, né? Conhecido nacionalmente como o deputado da Motosserra, né? Por quê? Porque ele assassinou aqui no Piauí um indivíduo que assassinou o irmão dele, né? E o que que acontece? Então, ele, para se vingar do assassino do irmão, ele protagonizou uma verdadeira caçada humana, né? E nessa caçada humana, ele acabou assassinando uma criança de 13 anos de idade e o baiano, né? E o baiano, ele teve os pés e os braços cerrados em vida ainda. Crime bárbaro, né? É, com uma motosserra, né? E eu conto esses bastidores dessas investigações, né? E conto como ele veio parar no Piauí, né? Ele veio parar no Piauí porque, na época, ele tinha uma conexão com o ex-juiz, falecido juiz Osório Marques Bastos, que era o juiz titulado a comarca de Curumata, que foi a primeira delegacia de polícia que eu assumi, quando eu assumi o cargo de delegado de polícia. E o Delbrando, ele tinha uma ligação com o juiz, né? E foi o juiz quem entregou o Guinho, que foi o assassino do irmão Delbrando, né? E o Guinho, só para você ter uma ideia, o Guinho, ele era um pistoleiro e, nos anos 80, ele chegou a... quando ele estava preso, o Osório, na época, nos anos 80, era advogado e trabalhou na soltura do Guinho. E, de lá para cá, eles mantiveram uma relação de amizade muito próxima, né? Eles eram tão amigos que, nos anos 90, o Guinho era pistoleiro, né? E chegou a presentear o juiz com o Rolex. Mas, quando o juiz soube que o Delbrando estava pagando uma recompensa de 50 mil reais, ele decidiu trair o seu amigo aí de longa data, né? Mas, na realidade, quando as tratativas dessa negociação que foi tida, né? Do juiz poder entregar o colega para o Delbrando, assassiná-lo, a recompensa subiu para 100 mil, né? E foi aí que ele decidiu realmente trair o amigo, né? E eu conto esses bastidores, porque, na época, foi notícia, inclusive, do Fantástico, o Delbrando sequestrou a família do pistoleiro numa tentativa desesperada de atrair o pistoleiro para ele poder assassiná-lo, né? E ele, na época, ele levou a família até um estúdio de televisão, né? A família foi obrigada a dar entrevistas tentando inocentar o Delbrando, né? E aquela entrevista, eu cito isso no livro, ela foi gravada, e, na realidade, os pistoleiros estavam à frente, armados, ameaçando, caso a família não dissesse que o Delbrando não tinha nada a ver, eles seriam assassinados, né? E o outro crime que eu narro nesse livro é o assassinato do Delton Moreira. O Delton, ele estava preso na delegacia de Curimatá, acusado de assassinar um sobrinho de um grande amigo do juiz. E o juiz participou desse assassinato, né? Facilitando o assassinato do preso, né? Que, por sua vez, como eu disse, ele era acusado de assassinar um sobrinho de um amigo do juiz, né? E uma coisa interessante que tem nessa investigação é porque essa investigação ficou parada uma década, né? Mais de dez anos, por conta da influência que o juiz exercia, né? Nas outras instituições. Mas, em 2010, ele estava no processo de divórcio com a ex-mulher dele, e ele descumpriu um acordo que ele tinha com a mulher. Ele pagaria a ela um certo valor, mas na audiência ele disse que não. Então, a mulher sai da sala de audiência, vai para a sala do promotor e fala, promotor, você lembra daquele caso da delegacia que o juiz, fulano, estava sendo investigado e acusado de participar? O promotor é, inclusive, o Romulo Cordão, né? Ex-coordenador do GAECO. Sim. E o promotor disse, sim, eu sei. Pois é, eu tenho as provas. Ela guardou por dez anos as provas que incriminariam o marido dela, né? O ex-marido dela. E aí ela apresentou essas provas, o promotor me apresentou, e nós conseguimos, depois de dez anos, comprovar a participação do juiz no assassinato da delegacia, né? Mas, importante também dizer que o juiz, além desse assassinato, ele também foi denunciado por um duplo homicídio e por assassinar um parceiro dele que ele tinha de vendas de terra, né? E esse duplo assassinato, do qual o juiz também participou e foi denunciado e processado, eu também narro no livro, né? Interessante. Todo o processo de produção levou quanto tempo, delegado, para escrever esse livro? É porque, na realidade, eu participei, né? Na primeira investigação, e como eu havia participado, eu já tinha bastante informação. Sim. O maior trabalho foi de pesquisa com relação ao Idel Brando, né? Porque o Idel Brando, só para você ter uma ideia, quando o governo federal começou a perceber que a situação no Acre poderia fugir do controle, instaurou uma CPI, né? Em 99, a chamada CPI do narcotráfico, né? Por quê? O Idel Brando, ele tinha chamado, ele liderava o chamado Esquadrão da Morte. Esse Esquadrão da Morte, de acordo com a ONG Justiça Global, foi responsável pelo desaparecimento forçado, ou seja, assassinato de pelo menos 75 pessoas, né? E o Idel Brando, segundo a CPI, o relatório da CPI, ele financiava a campanha dele política com o dinheiro do narcotráfico. Ele possuía relações muito próximas com os narcotraficantes colombianos, né? Então, o governo federal abriu essa CPI e só em dezembro de 99 é que ele foi preso. Os crimes que estão aqui narrados, na realidade, eles aconteceram em 96. E somente depois do governo federal intervir foi que o Idel Brando foi finalmente preso, né? E essa CPI, inclusive, tem o... Eu trago o depoimento do arcebispo de Rondônia, né? Ele descrevendo a situação do Acre e como as pessoas desapareciam, eram assassinadas, né? Um dos fatos também interessantes do livro é que o crime da motosserra, ele foi filmado, né? Nossa, que horror! E quando o Idel Brando soube que tinha filmado, a pessoa que filmou apareceu, né? Morta, sem a cabeça, né? E até hoje a cabeça nunca foi encontrada, né? Nunca foi encontrada. E a fita também desapareceu. Delegado, o seu interesse pela literatura surgiu quando? Ainda criança? Como foi isso? A sua relação com os livros é antiga? É antiga. Na realidade, eu sou formado em Direito e Filosofia, pelo Seminário Maior aqui de Teresina. E no seminário, a produção cultural, ela é obrigatória, né? Então, isso me permitiu o acesso à literatura, né? Na realidade, eu sempre gostei muito de ler, né? Sim. Eu sou um leitor assíduo, eu leio praticamente todo dia, né? É um hábito meu. E o livro surgiu numa conversa que eu tive com um amigo e ele me sugeriu que eu relatasse esses fatos, né? Que eu sempre conversava com ele sobre esses crimes, né? Essas histórias e eu comecei a escrever, acho que em março e quando foi, em junho, o livro já estava terminado. Legal. E assim como se outros delegados, né? Outros policiais civis e militares também estão participando agora desse clube dos escritores, né? Dos policiais e escritores piauienses. Isso. Que possivelmente vai até se tornar uma academia, é isso, delegado? A intenção é essa. É. Talvez no futuro, mas o fato é que o delegado Riedo tem essa ideia, o objetivo é promover, né? Esses escritores policiais, né? E fomentar a cultura, obras que abordam essa temática da segurança pública, né? Tá certo. A gente quer agradecer, então, a presença aqui do delegado Danubio Dias, né? Que falou um pouquinho mais sobre essa obra, delegado, com licença, deixa eu segurar aqui o livro, olha só, gente. Crimes sem punição. Então, se você quiser adquirir esse livro, como é que faz, hein, delegado? Tá em todas as livrarias aqui, de Teresina e pela Amazon. Muito bem, então tá aí, obrigada, viu, delegado, mais uma vez pela sua presença aqui no programa Fala Piauí.